Oi galera, como é que vocês estão? Minhas amigas dormiram aqui em casa ontem e elas estão dormindo ainda Agora são quase 10 horas e eu vou começar o vlog aqui Daqui a pouco eu acordo elas Hoje a gente vai lá num evento que eu vou encontrar vocês Espero que vocês vão Aí mais tarde talvez eu vou dormir na casa de uma outra amiga E a gente vai pintar o cabelo dela E talvez o meu Vou levar vocês comigo no que eu estiver fazendo Espero que vocês gostem Inclusive minha merch aqui, link na descrição pra vocês comprarem Eu tô toda inchada, né? Nossa Senhora Eu já tava acordada, gente Ó, vamos... A gente vai sair pra correr assim mesmo Porque eu não ligo Ah, eu não ligo, véi Seriamente Estamos entrando no edifício abandonado Mentira, é a casa da Amanda Nós estão me obrigando a tomar banho, véi Joga e pega Sabia, sabia, mano, mano Seriamente, olha Seriamente, olha V nozzle, jeito que endばsa Tipo mesmo Tipo, difícil Tipo 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 Vem Tipo 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 Ó, eu fiz um delineado aqui, gente Não dá pra ver direito A luz tá meio ruim, pena Pronto Olha a Liza, como tá bonita Roupa, mostra o look Maquiagem ficou boa E é isso Agora temos a Amanda aqui com esse super delineado Daí agora a gente vai amassar rapidão E depois vamos lá pro Galera que tá na limpa Que tá E a prima falou Vem Em direção ao encontro Acho que as analis estão piradas E aí, dá oi Vou almoçar primeiro Depois eu vou lá Tem que ir pro sono Daí eu falei assim Daí depois ela já vai vir aqui Tirar foto com vocês, tá Daí ela assim Ah, quando eu sair Todas pirando Oh, 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 oh Então, acabamos o encontrinho, foi muito legal Agora eu tô aqui na casa da minha amiga A gente tá esperando pra ir lá pra casa da minha outra amiga Que a gente vai dormir lá hoje Porque eu vou pintar o cabelo da minha amiga Hoje E eu vou levar vocês comigo Elas querem que eu pinte o meu cabelo também Só que assim, meus pais não sabem disso Eles não vão me autorizar a pintar o meu cabelo de colorido Ou seja, mãe Eu sei que você tá vendo isso agora Você já descobriu isso no momento que eu tô postando esse vídeo Vocês, eu tô com medo, chorando aqui Vamos Que isso, mano Daí consagrada Com certeza que ela vai poder, véi Tá, a Julia comprou a tinta pra nós pintar Tava aqui escrito, véi Creme tonalizante Não danifica, sabe? Olha, gente Ela comprou s'mores Pra nosso trigo, né É pra o cookie, véi É pra fazer cookie Oba, oba Cara, mandou muito bem Pra nossa Visco Sleepover Bem, bem, bem Oba, oba Chegamos no mercado aqui Só pra dar um Como é que é, uma vibe diferente A gente nem vai comprar nada, na real É, é verdade Não Se alguém subir lá, vai Sim, vai Vamos Eu quero ser estava e ser boa, véi Vem, me tira pra baixo, eu tô aqui, véi Ai, meu Deus, eu não quero mais andar com vocês Apaga, véi Então a gente tá aqui no banheiro E a gente vai pintar nosso cabelo agora Então no caso a minha mãe O esquema era só a Julia pintar Mas eu vou ter que pintar também Porque se ela tá me obrigando E a minha mãe não sabe Ó, esse aqui é o Beauty Color Não fui sponsor, mas Sponsor, véi Nossa, minha Mó do Deus Olha isso Não vai pegar o meu, véi Vai sim, Julia Por que não comprar as violetas de iniciana? Não tinha isso, véi Não, mas você não vai comprar assim É, mas até que tá pegando, véi Um pouquinho Véi, eu vou chegar na aula assim Tô chorando muito, meu Deus Vai tá linda, Julia Vai tá linda Eu vou pintar a real Olha isso, meu cabelo já tá verde Sinceramente É o youtuber que lute aqui Enfim, a gente vai fazer comida agora A gente vai fazer pizza de uma marca Que eu não vou mostrar no nome, por favor Um dia, véi Comprem Era 2010 E eu tinha isso aqui levar pra escola É lindo Você lembra de tudo, né? Os anos, os horários Juju cabelo mesmo Hoje em dia não se pode mais dar uma opinião Se der uma opinião, eu vou te chamar Autoconista, cientista, balconista, ceramista Ai, ele me mandou mensagem, véi Tudo Ele, quem? Surtadas, apaixonadas Mano, eu li, caralho Manda aqui, véi Não, véi Tá pegando? Ou não? Opa, parece que tá tudo Para, Julia Para, Julia Desculpa Mano, nem tá saindo nada no meu cabelo Vê aí Eu vou lá ver a pizza, hein Nossa, véi Vêi Seu Julia, tu pensa em tudo Meu Deus Isso aqui lute Realidade, ficou ruim Chega Vê, é que, ó Da Julia, infelizmente, não aconteceu É Tu choro muito assim Ela é que lute, véi Nossa, que péssimo, meu Deus Chorando aqui Se fosse o rosa, eu acho que teria ficado bom Tu não acha? Não come, não come A personalidade Uma coisa Chega, que vergonha Realidade, não vou Nada É que mal isso Tu vai perder a oportunidade, véi Cara, vê se que tinha que passar, véi Ai, não, véi Ai, não, gente Nojeira demais Ai, não é como se eu for contar Essa verdade Só comigo Vai ficar a parte da Julia Vai fornear, véi Nossa, véi Cara de derrota Tô com muito sonho A gente ficou conversando na cozinha Deu treta, deu tudo Deu polêmica Deu tudo, véi Mas eu esqueci de gravar Que a câmera tava carregando Realidade, vai sair amanhã, véi Sim, véi Amanhã eu vou lavar tanto Que vai sair tudo Tô sentindo Meu Deus, tá horrível Minha mãe, que lute Pra eu não ver isso aqui Por favor Bom, aí a gente foi dormir Umas cinco e pouco da manhã A gente acordou no outro dia Tipo, muito tarde A gente foi almoçar Cinco da tarde Enfim A gente não filmou mais nada Mas eu espero que vocês tenham gostado do vlog É, meu cabelo Eu lavei umas três vezes desde então E aqui nessa luz não vai dar de ver Ele tá só com fundo Tipo, meio cinza Escuro Meio estranho E eu, tipo Quando eu cheguei em casa Logo, tipo Passei três vezes de shampoo aqui Tanto que ressecou as mãos do meu cabelo Muito Pra tentar tirar E agora Tá tudo bem Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo É... Deixem um like se vocês gostaram Se inscrevam aqui embaixo no canal Pra mais vídeos como esse E é isso Beijo E me sejam nas redes sociais Tchau